Que Deus abençoe ricamente a sua manhã, momento de consagração, o nosso dia, ao nosso Senhor. Hoje nós vamos falar do tema de A Boa Parte. Está em Lucas 10, 39 e 42. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupando-se em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não se importa de que a minha irmã tenha deixado de ficar em serviço sozinha? Ordena, pois, que ela venha ajudar-me, respondeu o Senhor. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não será de tirado. O Senhor Jesus não deu o menor bola para que o estresse Maria. Ele ignorou o fato de que ela estava fazendo as coisas de casa para servir. Então ouviu os ensinamentos, servi ele em suas obras e escolheu as obras. Queria agradá-lo. Queria ser reconhecida por aquilo que estava fazendo. Sua irmã, Maria, se esqueceu de todo o resto. Só queria ouvi-lo e aprender os seus ensinamentos. Ela queria aprender, ele queria que ela se tornasse. Foi justamente ela que a agradou. Pois quem é o que ela queria? Ele queria ensinar, queria levar as pessoas ao reino de Deus. Queria mudar os seus pensamentos. Ela queria aprender, queria entrar no reino de Deus. Queria mudar os seus pensamentos. Pouco é necessário. Ou mesmo só uma coisa. Ouvir os seus ensinamentos. Praticando a palavra de Deus, será possível realizar todo o resto. Para que a inquietação? Para que a preocupação? A quem escolher a boa parte, esta jamais lhe será tirada. Então, eu digo para você, nesta manhã. Escolha ouvir a palavra de Deus. Aprender, praticar, inquietações, preocupações. São absolutamente desnecessários. Aprenda a tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. Ó poderoso Deus, consagramos nesta manhã, Senhor. Este dia. Colocamos todos os planos, Senhor, sobre a Tua mesa. Diante de Ti. Para que todos, Senhor, sejam bem-sucedidos. Restaura a saúde deste homem e desta mulher. Abre a porta de emprego. Dê sabedoria. Dê, Senhor, Deus, a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, é o que nos basta. Para nos alimentar. Ó Deus, eu te peço que, neste dia, o Senhor venha livrar a todos, Senhor, do acidente, do incidente. E colocar nos nossos caminhos, Deus, pessoas que vão abrir as portas que necessitam ser abertas, Senhor. Para que seja feita a Tua vontade, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.